E essa daqui é igual a Timil, uma concessionária Volkswagen que tá te esperando. Vem pra cá, traz o usado, vai ser bem avaliado. Você pode fazer troca com troco, pode fazer financiamento com 10% de entrada. Para toda linha, novos e seminovos. E olha, tem aí promoção pra ninguém perder. No caso, promoção especial pro Gold Special. Gold Special, promoção de fábrica, permanece R$ 13,960. Nós estamos vendendo só nesse final de semana por R$ 13,560 para a pintura lisa. Ó, tá te dando R$ 400 aí de desconto. Detalhe, mais o frete que nós não vamos estar cobrando nesse final de semana. Eita, bárbaro, porque se é preço de fábrica, ainda com esse descontão e frete gratuito, tem que vir voando pra cá. Gold Geração 3. Esse é o Gold Geração 3 também, continua a promoção de fábrica por R$ 17,714, só nesse final de semana. Para a pintura lisa, R$ 17,514. Ó, dá uma pesquisada. Eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio aqui na Iguatemi. Então não perca tempo não, pode vir. Tem toda a linha Golf? Estamos todas na linha Golf, 1.6, 2.0, mecânico automático, várias cores. Ótimo. Linha Santana, linha Turbo. Tem Turbo também, né? E seminovos, hein, Jorge? O que você tem aí de novo? Seminovos nós temos vários modelos para a pronta entrega, várias marcas com entrada também de 10%, parcelada. Temos essa variant VR6 com banco de couro, com pretinha, 9,6, 9,6 por R$ 23,200. Gente, esse carro tá lindo, a gente tá olhando ele de perto. Olha, parece um carro zero quilômetro, ele tá lindão, vem conhecer. E o Palio? Temos esse Palio EDX 9798 com ar-condicionado, vidro verde, limpador traseiro e térmico traseiro para R$ 12.900. Faz o seguinte, dá uma passadinha. De segunda a sexta eles vão estar aqui das 8 às 8, no sábado e domingo das 9 às 6. Avenida Rebouças 2642 e tem também a Rua Pinheiros 801, telefone 282-5122. Aqui na Rebouças é entre... Faria Lima e Henrique Chalma. Telefone... 282-5122. Vem com o 2-2. Não, perca. Vem pra cá. Igual tem mim.